Nesse navio que eu fiz, o outro dia o comandante da festa, tava num aniversário com o Rodrigo, eles fizeram uma chamada de vídeo e assim, cadê a dona da festa, cadê a dona do navio? Falei, é só me chamar. Ele nunca podia imaginar que uma senhora, mãe de um DJ, fosse bolar uma festa que dura três dias. A festa é de três dias, meu amor. Tomei um litro de uísque, foi, porque tava tudo, eu falei, ah, eu vou beber, né? Toda essa festa, todo mundo tá doido. Menina, encontrei um gatinho, chegamos em Ilha Bela, paramos o barco em Ilha Bela, entrou um gente de lá, que era um, ele era advogado, sei lá o que que era, morava na ilha, tinha, pessoal de São Paulo rico tem casa na Ilha Bela, né? Tem, 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 muita gente. Aí entrou um gato, menina, eu já tava com uísque, eu já tava no auge da felicidade, que era o casamento do meu filho com uma mulher que eu não queria. Na época eu não queria. Na época, né? Eu tava horrorizada com aquilo, meu filho largar uma mulher de 20 anos de casamento e tudo. Menina, no fim, eu terminei ajoelhada, chovia pra caramba, eu bêbada, abraçava, né? Ela e dizia assim, eu te amo, querida, seja bem-vinda na minha vida. Porque eu fiquei tão feliz naquela festa, eu vi que aquela menina levou meu filho pra um lugar tão bom, ele tava tão feliz, eu tava tão feliz de escolher esse gatinho, beijei muito na boca, depois ele não queria... Deu tudo tão certo, né? Deu tudo tão certo, e ela diz que nunca esqueceu essa frase. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo na minha vida. Exatamente. E essa menina não saiu do meu pé, porque você já foi no hospital várias vezes. Quem tá lá comigo é Catherine. E fazendo tudo. Tudo, né? Ela cozinha, ela faz DJ, ela aprendeu a fazer DJ, porque a vida lá tá nos Estados Unidos, tá dura, não tá igual... Não. Tá igual a todo mundo. A Europa tá passando recessão, lá também... Uma recessão mundial, né? Exatamente. A gente tá vivendo tempos muito difíceis e são... É global. É global. Então, ela viu que só com o salário do Rô, as festas diminuíram, os cachês diminuíram, que nem, sabe, que nem nós estamos aqui na nossa emissora. E aí, ela pegou e fez o seguinte, começou a ver o Rodrigo tocar, começou a ver não sei o quê, ela agora toca em festas de mulheres. Que mágico. As mulheres amam, porque ela se veste de grife, porque ela se veste de todas as grifes, você pode imaginar, de ória, baumã, mini saia, feitinho quase de fora, mas chique, e óclinhos, aquele cabelo louro, e ela toca década de 60 pras mulheres. Que maravilha, eu não sabia disso. 50, 60, e ela toca em enxolheria, que tá fazendo lançamento de joias, em festa de 50 anos de casamento, em coisas de mulheres, de espírito de moda. Ela se vira, né? Olha como ela é inteligente, ela falou, eu não vou tocar música eletrônica pra essa senhora de 50 anos. Aí, ela toca... Mas isso num ritmo... Isto, sexta, sábado e domingo, segunda, terça e quarta, sabe o que que ela faz? Ela com o marido dela, cozinham. Cozinham, fazem rabada, fazem tipo de comida brasileira que os brasileiros não têm lá. Não tem. E ninguém faz lá, porque ninguém sabe fazer uma feijoada. Tem que ser da terra. Ela cozinha e fazem quentinhas. Mas que maravilha. distribuem 80 quentinhas e sexta, sábado e domingo... Vão pras festas. Vão pras festas. Joãozinho, 30, teria orgulho dela. Isso é interessante, né? Porque assim, é uma predisposição pra ser feliz. É, também acho. Exatamente. Isso é uma predisposição pra ser feliz. Não lamenta nada. Não, nada, nada. Se reinventa sempre, né? Não acha nada que é diminutivo. Não acha. De jeito... Pra ela cozinhar, lavar um chão, lavar uma roupa, tocar lá... Ela faz com a mesma... Não, é a mesma intensidade, é o mesmo prazer. E os dolazinhos, os quinhentos, dólares ou trezentos que vierem, ela fica feliz. É abençoado. É abençoado. É isso.